Bom dia pessoal, olha só, saindo mais um pequeno vídeo aqui para vocês, mostrando meus vasos de telha que eu faço direto no chão. Olha, esse aqui é um, que tá com essas plantinhas lindas aqui, ó, o beijinho, olha. E aqui é outro vaso também, que eu refiz aqui meu pedacinho de jardim, coloquei meu coleus, ó, tirei uma planta que estava aqui, já estava bem enfraquecida, troquei a terra e plantei o coleus. Olha, ali o outro. Espera Zé, aqui outro coleus, olha só. Olha aqui, está assim, olha. E aqui eu tenho um pé de roseira bem grande, que está com as goma rosa aqui, olha aqui. Olha aqui, tem outro buquezinho de rosa aqui. E aqui eu tenho uma gávee, muito grande essa gávee, olha aqui. É isso pessoal, se você gostou, eu peço que vocês deixem seu joinha, é muito gratificante receber joinha. E o YouTube entende que você está gostando, tá? Dos conteúdos. Então, eu agradeço muito a sua atenção e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom pessoal? Tchau. 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 Tchau.